Música Dor constante, dificuldade em movimentar regiões específicas do corpo, distúrbios do sono, cansaço crônico. Esses são alguns dos sintomas da fibromialgia, uma doença crônica que afeta 5% da população mundial. A fibromialgia não tem cura, mas o diagnóstico correto e o tratamento adequado podem melhorar os sintomas e garantir mais qualidade de vida para essas pessoas. Esse é o tema em questão no programa de hoje. Nossa convidada nesse primeiro bloco é a doutora Vanda Heloisa Ferreira, reumatologista, fundadora do Instituto Gruparge, grupo de pacientes artríticos de Petrópolis e integrante da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Muito bem-vindo, obrigada pela participação. Eu que agradeço a oportunidade de estarmos aqui conversando sobre um tema da maior importância no dia a dia da clínica médica e da reumatologia. A ciência já descobriu as possíveis causas da fibromialgia? Na verdade, não. Existem várias possíveis causas, como você mesmo disse, causas orgânicas, causas emocionais. Na verdade, a fibromialgia é uma síndrome, não é uma doença. É uma síndrome caracterizada por vários sintomas orgânicos e emocionais. É considerada síndrome porque afeta vários órgãos, né? Exatamente, porque afeta várias... a pessoa apresenta vários sintomas de várias naturezas. Não existe uma única causa que diga... que você possa afirmar. Fibromialgia é causada por isso, né? Na verdade, a gente tem uma quebra do equilíbrio emocional e, às vezes, e também de neurotransmissores no organismo e que leva à manifestação de vários sintomas. Na verdade, assim, a gente poderia resumir para a característica principal essa questão da dor, né? Dor. Dor é a principal característica da fibromialgia. Como o organismo percebe a dor e como ele lida com essa dor, né? Exato, porque essa alteração dos neurotransmissores, e isso tem várias... a literatura é bastante extensa sobre isso, mostrando uma diminuição do nível de serotonina e um aumento do nível da substância P no cérebro, só aí já faz com que apareçam vários sintomas, né? Principalmente o cansaço. Quando você tem um nível de serotonina diminuído, você apresenta muito cansaço. Então, de uma forma, assim, muito didática, você começa a ter informações para a dor, né? O teu núcleo central da dor é estimulado. E para onde vai mandar essa mensagem? Manda para a periferia. Nós estamos falando aqui de uma forma bastante, digamos assim... Simplificada para poder entender, né? Simplificada para o público poder entender, né? Porque o paciente com fibromialgia, Fátima, ele tem dor na periferia, certo? Nas pernas, nos braços, mas a causa da dor não está aí. Então, não é raro nós recebermos pacientes de fibromialgia, aliás, com fibromialgia, desculpe, que se queixam de dor e que vêm tomando anti-inflamatórios há muito tempo, às vezes há anos, né? Tomando analgésicos anti-inflamatórios. E a causa, isso são medicações de ação periférica, mas a causa da fibromialgia não está na periferia. Ela é mais central. E sim, nesse desequilíbrio nos neurotransmissores. É mais central. Nos testemunha nervoso central mesmo, né? Exatamente. Então, isso é muito importante da gente saber, porque é como a gente diz, as causas, né? Você falou em possíveis causas. Muitas vezes você tem um desastre emocional, né? E quando eu falo em desastre emocional, eu não falo só em coisa ruim, não. Eu falo em coisas boas. Mas, digamos, se eu ganhasse na loteria hoje 35 milhões, para mim seria um desastre. O que eu iria fazer com tanto dinheiro? Você está entendendo? Muitas vezes a pessoa tem a predisposição para a doença. E um fator orgânico ou emocional deflagra a doença. É o famoso gatilho, né? O famoso gatilho. Pode ser um problema em família, separação dos pais ou uma separação do casal. Até mesmo uma troca de escola. A criança, às vezes, estudou a vida inteira numa escola. E quando chega aos 16, 17 anos, por qualquer razão, e geralmente isso é o padrão da familiar que cai um pouco, é transferida para outra escola e aí vai aquele adolescente que perde toda a referência com aquela escola, com seus amigos, etc. Isso falando do ponto de vista emocional, né? Você já falou aí que pode acontecer na infância e na adolescência. Que geralmente as pessoas associam a pessoa já de mais idade, porque, na verdade, esse paciente peregrinou anos até chegar ao diagnóstico correto, né? Exato. Veja bem. A reumatologia pediátrica, alguns reumatologistas pediátricos não aceitam que a infância tenha fibromialgia, certo? Desenvolva fibromialgia. Existe essa corrente também. Mas da adolescência para cima, né? O adulto jovem e tudo, ele pode sim desenvolver fibromialgia. Agora, você falou uma coisa muito importante, né? Porque, vamos definir fibromialgia. Fibromialgia é uma síndrome dolorosa que acomete acima e abaixo da linha da cintura o de mídio direito e o de mídio esquerdo, certo? Então, o lado direito do corpo, o lado esquerdo. Sobrou alguma coisa? Nada. Pegou tudo, né? Nada. Ou seja, pode acometer o corpo inteiro, né? Exato. E também, ao exame físico, existem, didaticamente falando, existem os pontos dolorosos, né? Que são aqueles pontos investigados durante o exame e tudo, mas nem sempre esses pontos são extremamente nítidos. E não é por isso que você vai deixar de fazer o diagnóstico de fibromialgia. Essa dor da fibromialgia, em que ela difere da dor com outras causas? Qual é a dor típica da fibromialgia? É uma dor, digamos assim, subjetiva. Você tem que acreditar no paciente que diz que sente dor. E é isso que o reumatologista faz. Porque a fibromialgia, ela é basicamente caracterizada por esse tipo de dor, com exames totalmente normais. E é uma dor que migra, né? Ela pode estar em lugares diferentes, né? É uma dor que cada dia pode estar num lugar diferente, pode estar no dia todo, pode estar só nos membros inferiores, pode estar na cabeça. E o que que acontece que isso vai associando? Puxa, eu tenho dor, o paciente vai também fazendo a sua história, né? Eu tenho dor e me pedem exames. Eu realizo esses exames, os exames são normais, o médico me dispensa. E eu continuo com dor. Aí, um belo dia, soma-se outra síndrome, por exemplo, do intestino irritável. Aí o paciente começa a ter episódios diarreicos. Aí ele vai pra onde? Pro gastroenterologista. O gastroenterologista investiga, faz uma colonoscopia, faz todos os exames, trata pra verminose, faz muito bem feito isso. E aí dispensa, você não tem mais nada. E o paciente continua. Aí já não tem só dor. Ele já tem dor, mas... Intestino irritável. O intestino irritável. Aí ele continua. Aí daqui a pouco ele entra numa tristeza profunda, porque ele tem muita dor. E ninguém acredita que ele seja doente. Meu Deus! E ninguém acredita naquela dor, né? E ninguém acredita. Durante muito tempo, até os médicos negligenciaram isso, né? Com certeza. Era considerado uma doença emocional, digamos assim. Exatamente. E na verdade não é uma doença emocional. E a dor é real, né? A dor é real. Aí soma-se a isso uma síndrome edematosa, tem aquele edema, aí vai pro angiologista, não tem nada, e o paciente roda, às vezes pode acabar num quadro depressivo. Um quadro que não é raro nós termos pacientes que, por exemplo, trancaram matrícula na faculdade por causa disso, até abandonaram o emprego, porque eles estavam sem força pra trabalhar, né? E... Impacta mesmo a vida da pessoa. Impacta muito. Até que mandam por... referendam pro psiquiatra, né? E o psiquiatra não encontra, assim, também um diagnóstico importante, ou começa a dar até medicamentos que se usam pra tratamento da fibromialgia, mas não existe toda uma conduta. É diferente da pessoa com depressão. O especialista que vai juntar as pontas, na verdade, é o reumatologista. É o reumatologista por quê? Ou então um clínico muito bom, claro. Um clínico, porque a reumatologia é uma especialidade clínica, perfeito? E aí, o que que acontece? Alguém diz assim, ah, você tem tanta dor? Olha, procura um reumatologista, porque isso pode ser reumatismo. Assim, por acaso, não é uma referência, digamos assim, profissional. A grande maioria chega até o especialista dessa forma, entendeu? E a gente já falou aí da dor, já falou da questão intestinal, né? Do intestino irritável, também afeta o sono, né? Olha, o sono é extremamente afetado. É um dos sintomas nítidos. É aquele sono não restaurador, é aquele sono não regular, você não consegue atingir todas as fases do sono, né? É aquela pessoa que acorda mais cansada do que quando foi dormir, né? Exatamente, mais cansada do que quando foi dormir. A gente ouve muito uma expressão, ah, eu acordo parecendo que um trator passou por cima de mim. Eu não conheço nenhum sobrevivente de um trator, entendeu? Passando em cima. Mas dá para entender a figuração que se faz aí, né? A figuração que é feita. Então, de forma que o paciente com fibromialgia é um paciente que sofre, tá? E aí vem um outro lado, que não adianta só o reumatologista. Você tem que ter uma equipe. Uma equipe. A gente vai falar até um pouquinho mais dessa equipe daqui a pouquinho. Por que as mulheres são as maiores vítimas de fibromialgia? Mais de 90%. Olha, em reumatologia, 90% acontece no sexo feminino. Existem, claro, algumas doenças que são prerrogativas também do homem, né? Mas a grande maioria acontece no sexo feminino e a fibromialgia não é diferente. Ela ocorre no homem também. Mas é mais raro ou é menos impactante. Menos impactante. Tem aí a ver com a questão hormonal, com o número de serotonina, a quantidade de serotonina ser menor na mulher? Exatamente, exatamente isso. Mas agora que você tocou no assunto do hormônio, a menopausa é uma fase da mulher que você tem muito o start da fibromialgia, o início da síndrome, no período da menopausa. Porque muda muito, você tem muita alteração hormonal, você tem alteração, digamos assim, de todos esses neurotransmissores. E a menopausa, por si só, já dá muitos desses sintomas da fibromialgia, né? Já ocorre, independente de você ter ou não ter fibromialgia. Então, normalmente o paciente com fibromialgia, ele se beneficia, ela, né? Se beneficia muito da reposição hormonal. Muito mesmo. Vamos falar aí, como é que é feito o diagnóstico? O diagnóstico é um diagnóstico clínico mesmo? Puramente clínico, não tem um exame, né? Mas o médico, o reumatologista, ele normalmente, ele faz todo o rastreamento, toda a investigação para evitar outras possibilidades. Porque você pode ter, não secundária, mas concomitante. Existe uma diferença entre ser secundária e concomitante, né? Você pode ter hipotiroidismo e fibromialgia, não que o hipotiroidismo cause fibromialgia, né? Você pode ter menopausa, climatério, não é... A menopausa é importante e o público entende melhor quando a gente fala, mas na verdade é o climatério e fibromialgia. Você pode ter, muitas vezes, por exemplo, hipertiroidismo também, diabetes, artrite, vamos lá para a nossa área. Artrite reumatóide, lúpus e fibromialgia. Não existe esse secundário. Você desenvolve a síndrome, muitas vezes, concomitante a uma doença mais importante, né? E é por isso que é importante o rastreamento, né? É, você tem que rastrear mesmo. Você tem, é, digamos assim, um diagnóstico de exceção, né? Para as pessoas entenderem o porquê de tantos exames de sangue. Mas quando o médico pensa em fibromialgia, fica mais fácil da gente raciocinar. O problema é quando não pensa e os exames ficam soltos, vários profissionais e não tem um maestro para tocar esses instrumentos todos, entendeu? Tá certo. Nós vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre fibromialgia. Em questão, volta em instantes. Até já. Em questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis. Seu estilo. Em questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis. Seu estilo. O Em questão está de volta falando sobre fibromialgia. Nossas convidadas nesse bloco são a doutora Vanda Heloísa Ferreira, reumatologista, e a psicóloga Geralda do Nascimento Sá. Vamos falar sobre tratamento. Como é que é o tratamento desse paciente com tantas queixas? Bom, o tratamento começa pelo acolhimento desse paciente. Quando você acredita que esse paciente realmente tem alguma coisa, isso já dá um alívio muito grande para ele. E quando ele percebe que tem alguém que acreditou nele, que confia que ele está dizendo a verdade, que ele sofre, isso daí já ajuda bastante. E evidentemente que nós temos algumas medicações que fazem parte do arsenal terapêutico para a gente tratar. Porque veja bem, Fátima, nós temos vários sintomas. Tem distúrbio do sono, cansaço, muitas vezes você tem edema, você tem alteração do humor, que nós esquecemos de falar no primeiro bloco. Alteração do humor, nós temos muitas vezes uma tristeza profunda, em alguns casos até já depressão. Então nós temos, assim, que procurar uma medicação que alcance o maior número de sintomas para esse paciente. Não pode tomar uma medicação para cada sintoma. Geralmente essas medicações são de ação central, né? Nós temos vários exemplos, como a ciclobenzaprina, que é uma medicação que ajuda demais nos pacientes. E você tem, assim, aqueles degraus que você vai... Durante algum tempo esse medicamento fez efeito, e qual foi a melhora. Você tem alguns antidepressivos do grupo dos antidepressivos tricíclicos, que também tem um efeito muito bom. O importante é você não entrar em esquema de depressão, a menos que esse paciente esteja, tenha realmente uma depressão avaliada e comprovada. Porque é muito comum a gente ouvir, ah, esse paciente está em depressão, esse paciente está deprimido, essa pessoa está deprimida e tudo. A depressão não é um diagnóstico tão vulgar, nem é um diagnóstico tão, assim, frequente, digamos assim, do dia a dia do reumatologista, né? Para isso, existem os psicólogos e os psiquiatras que têm todo um questionário para avaliar se esse paciente está ou não em depressão, né? Em termos de medicamento, esse tratamento, ele tem fase diferente, né? A fase aguda e a fase que a pessoa já está mais estável, né? Exatamente. E evidentemente que não é só medicação. Muitas vezes a medicação é... Para tirar da crise, né? Para tirar da crise, para diminuir as dores. É importante lembrar que a dor da fibromialgia não desaparece com o anti-inflamatório, né? Mas, como eu dissera lá no início do nosso programa, a fibromialgia é uma síndrome. E como síndrome, nós temos que tratá-la assim. Então, o paciente tem nível baixo de serotonina. Além da medicação, o que mais pode melhorar esse nível da... elevar o nível da serotonina? É um exercício físico. Mas tem a sua hora do médico prescrever. Você não pode pedir a um paciente que tem dor da cabeça aos pés que ele vá fazer exercício físico. Primeiro porque ele não vai. E segundo porque ele nunca mais vai voltar para você. Você vai pedir uma coisa impossível para ele, né? Tem que tirar da crise primeiro, né? Tem que tirar pelo menos 50% dos sintomas dolorosos para poder começar a fazer exercício físico, né? Além disso, é um paciente sofrido, é um paciente espoliado emocionalmente. Daí, o suporte psicológico, o suporte de uma terapia é importantíssimo. E é por isso que a gente está com a Geralda aqui, né? É por isso que a gente está com a Geralda aqui. E é importante dizer que o médico sozinho, por vivência, por experiência, são 40 anos tratando pacientes reumatológicos, o reumatologista sozinho não consegue o melhor tratamento. Ele tem que ter equipe. E equipe que estude fibromialgia. Equipe que saiba que tipo de dor aquele paciente tem. Vocês têm um projeto de estudo também, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre ele daqui a pouquinho. Eu queria começar logo com a Geralda, falando em que medida o estado emocional do paciente afeta a fibromialgia. Ok. Então, eu agradeço o convite. Inicialmente, é por todo esse contexto de sintomas que o portador de fibromialgia apresenta, né? Inicialmente, quando se tem um diagnóstico, principalmente de uma doença que não tem cura, entre aspas, né? Porque o portador de fibromialgia, ele pode ter um tratamento e ele até parar de tomar medicação e ele usar as estratégias todas de tratamento e ter a vida dele normal. Então, realmente, o impacto de saber que tem uma doença, né? E também o desgaste de procurar um diagnóstico correto, isso impacta muito a vida da pessoa do ponto de vista emocional. Então, geralmente, quando essa pessoa encontra esse suporte emocional, a queixa inicial é sempre a dor maior, que às vezes nem sempre é a dor física. É a dor da incompreensão. É a dor de ter buscado e ter sofrido tanto e não ser acolhido. E muitas vezes a própria família, né? Justamente, eu ia dizer isso. A família, o trabalho, muitas vezes, as pessoas chegam, às vezes, a buscar terapia porque o trabalho achou que ela não está produzindo por conta de problemas emocionais puramente. Então, as pessoas ficam faltando ao trabalho e ficam sofrendo porque, na verdade, ela fica buscando tratamento e, muitas vezes, não é o tratamento correto. Às vezes, elas são demitidas, às vezes, até injustamente, né? Porque ninguém é obrigado a saber que existe a fibromialgia, mas até se chegar ao diagnóstico é muito difícil. Por isso, dá a importância de um programa desse que leva conhecimento, leva informação para que as pessoas busquem um especialista que realmente possa dar e fechar esse diagnóstico. Como a doença aqui é meramente subjetiva, na verdade, é, porque uma pessoa que tem a fibromialgia, ela não dá, você não vê. Você não dá para perceber. Ela diz, olha, eu estou sentindo dor, me dói tudo, eu não tenho vontade de fazer absolutamente nada, mas e aí? E aquilo que a gente quer ver, né? Na verdade, cadê o inchaço, cadê o sintoma visível? Então, existe aí esse estigma que, muitas vezes, é... Isso não é só da família ou dos profissionais de trabalho onde essa pessoa é inserida, mas até de alguns profissionais onde elas buscam ajuda, que diz que isso é falta de trabalho, é falta de um tanque de roupa para lavar, essas coisas ainda que a gente escuta no dia a dia. Então, a fibromialgia, ela acarreta sérios comprometimentos do ponto de vista emocional. Ela compromete a parte cognitiva, visto que é uma patologia, uma doença, uma síndrome que afeta a concentração, sabe? Então, muitas pessoas se queixam muito disso, de que, na verdade, elas têm esse esquecimento muito grande, acham que isso está ligado a algum problema mais grave. Na verdade, é um ajuste todo que a pessoa precisa saber. Então, quando ela chega à terapia, como é que o terapeuta trabalha, né, na verdade, com uma pessoa que tem fibromialgia? Inicialmente, a gente trabalha com a psicoeducação. Porque quando ela entende que ela tem uma doença, né, e que tipo de doença é, e que ela pode conviver com isso, ela vai começando a internalizar isso e vai neutralizando um pouco esses sintomas. Então, inicialmente, a gente trabalha com estratégias que façam com que essa pessoa faça as pazes com a dor. Então, de um modo geral, as pessoas dizem, pô, como é que eu vou fazer as pazes com a dor? Eu digo, calma, primeiro você vai identificar que pensamentos, que sentimentos você tem com relação à dor. E aí que a gente começa a trabalhar. Porque, na verdade, a gente identifica o ciclo da dor, o portador de fibromialgia, né, que é, inicialmente, ela sente a busca, a luta para esse diagnóstico. Quando ela descobre o diagnóstico, de um modo geral, vem acompanhado com aquele sentimento que todas as pessoas que ficam diante de um diagnóstico crônico tem, que é o sentimento de negação, não é verdade? Quando acontece uma coisa ruim na vida da gente, não só uma doença, a gente nega. Não, não é possível, isso não pode estar acontecendo comigo. Isso não é verdade. Algumas pessoas até desistem, desistem, às vezes, até da própria vida. E se entregam àquelas dores, desistem de procurar tratamento, ou então ela fica com aquele tratamento fechado, só o tratamento medicamentoso, e a gente sabe que hoje é provado cientificamente que existe uma necessidade desse tratamento interdisciplinar por todos esses sintomas que foram apresentados no bloco anterior, né? Ela precisa de um nutricionista, ela precisa de um educador físico, ela precisa de tratar a parte cognitiva, muitas vezes, junto também com a oficina da memória, porque é muito bom quando você trabalha e você tem essas ferramentas, porque você pode tratar mais rápido esses sintomas, principalmente esse sintoma da negação, que geralmente, quando ele não é tratado, vem um sentimento de raiva, raiva do mundo, raiva das pessoas, raiva dos familiares. Então, quando ele encontra uma pessoa que entende isso, é muito mais fácil essa dor ser neutralizada. Ela começa a enxergar que existe uma luz no fim do túnel, que ela pode ter a vida dela desenvolvida em todos os aspectos. A própria redução que ela tem da serotonina também afeta o humor, né? Afeta sem dúvida. Justamente, afeta justamente. Na verdade, é uma fala que... Desculpa. Não, por isso exatamente que eu falei, que são todos os sintomas decorrentes disso. Você não pode dar uma medicação para cada sintoma. Você tem que ter uma equipe multidisciplinar e interdisciplinar, porque isso é importante também. Não adianta ter uma equipe multidisciplinar que não se converse, que não se sente para discutir os casos e ver o melhor caminho para aquele paciente. A gente sabe que hoje, na verdade, a grande maioria das pessoas, elas não têm acesso, nem conseguem ter isso. Então, é muito interessante a gente frisar isso, porque muitas pessoas que estão nos assistindo, ele vai dizer assim, ué, é interessante um tratamento interdisciplinar. No grupagem de Petrópolis existe, mas e eu que estou fora de Petrópolis, não tenho acesso a essa equipe interdisciplinar, e agora, minha vida, como é que vai ser? Se é interessante eu trabalhar com esses profissionais. Não é que a pessoa tenha que desanimar. A partir do momento que ela tem esse conhecimento, ela pode entender que são sentimentos normais. Não há motivo para desespero. É interessante que ela procure ajuda. Não veja como o tratamento da saúde mental como estigma, que só a pessoa não toma lucro, então não vou procurar o tratamento, porque isso aí não é para uma pessoa que tem o equilíbrio normal. Então, infelizmente, ainda existe esse estigma. Mas trabalhar com o portador de fibromialgia dentro da psicoterapia é extremamente fácil. Não é uma terapia que leve a vida inteira, que a pessoa se torne dependente daquele tratamento. Ela pode ter a terapia durante, fazer um plano de 15 sessões, e sendo reavaliada, se ela for usar todas as técnicas que são apresentadas na terapia comportamental, ela vai ter um alívio. Na segunda sessão, ela já vai começar a perceber a diferença disso, da forma, porque, na verdade, eu entendo que quando o portador de fibromialgia busca o tratamento, a psicoterapia, é como se ela entrasse no consultório com uma lente trocada, né? É como se a gente trocasse aqui o óculos e ela entrasse com uma lente que não é o grau dela. Então, ela consegue ver as coisas um pouco desconectadas. Mas, a partir do momento que ela tem espaço para falar da dor, ela começa a perceber que, automaticamente, ela vai ficando mais livre, mais leve, né? E uma característica, assim, marcante do portador de fibromialgia que a gente percebe é que elas são muito, elas absorvem muito, de um modo geral, a família. Elas são um pouco perfeccionistas. Isso eu não estou dizendo que são todas as pessoas portadoras. Mas, de um modo geral, a gente percebe isso. São aquelas pessoas muito dedicadas, que ficam muito atentas à família, aos problemas. Na verdade, é aquela pessoa que leva todo mundo nas costas, né? E que se sente, assim, eu sou insubstituível em todas as questões da minha vida. Então, quando elas começam a dividir isso, começam a deixar os fardos, começam a se perceber, começam a se reforçar da sua autoestima, ela começa a ver que ela tem a dor, mas ela não é essa dor. Ela tem uma síndrome, mas ela não é uma síndrome. é uma questão que a gente trabalha muito na instituição, essa diferença entre ter e ser a doença. Porque, de um modo geral, as pessoas, elas se personalizam, né? Elas dizem, olha, eu tenho... Eu sou fibromiálgica. Você não é fibromiálgica. Você tem um nome. Você está com essa síndrome, e não significa que a sua vida gire em torno dessa situação. Normalmente, como é que é o estado desse paciente quando chega para você e como é que é já no final das 15 sessões? É, na verdade, elas chegam totalmente fragmentadas. Elas chegam totalmente desesperadas, se é que eu posso dizer. E é lamentável que, às vezes, chega já com problemas muito sérios no casamento, porque é uma parte que afeta muito o relacionamento conjugal, porque é difícil, como acomete mulheres jovens numa fase ainda ativa, né? E a dor é a ausência de prazer, a gente já sabe disso, que os grandes filósofos já falam, falam, né, que dor é a ausência de prazer. Então, você imagina, diante de todos os sintomas, o marido quer ter relação sexual, a mulher está com dor, muitas vezes ele não entende. E, às vezes... Acha que é desculpa, né? Justamente. E, às vezes, ela não utiliza a comunicação correta e acha que o fato de estar com dor, ela não pode ter carinho, porque carinho leva ao ato sexual. Então, isso gera, muitas vezes, um afastamento. Nós utilizamos o diário da dor, nós acompanhamos isso dia a dia, para perceber o momento em que essa dor é mais potencializada e as pessoas se surpreendem. Na terapia, ela se surpreende o momento em que essa dor foi mais potencializada. E, geralmente, é quando tem algum conflito emocional. A dor se potencializa. Isso gera, muitas vezes, uma perturbação. Ela não consegue entender as coisas. Por quê? Porque a parte cognitiva está comprometida. A gente fica muito feliz quando vê o final, quando chega um desligamento dessas pessoas da terapia e que elas dizem, olha, eu estou voltando à minha vida laboral, que não é só as pessoas que têm um emprego, porque tem muitas pessoas também que estão nos ouvindo, e dizem, olha, mas eu não trabalho fora, né? Eu não tive esses comprometimentos no meu trabalho, com carteira assinada, etc. Mas e aquelas pessoas que trabalham em casa, que têm as suas atividades de vida diária comprometida? Aquela mãe que tem que cuidar de filho, que tem que trabalhar em casa, que lavar louça, que tem que gerenciar a vida dela, e que tem que, muitas vezes, que sente que a casa tem que estar perfeita. Então, quando ela começa a trabalhar esse lado emocional, ela começa a se ver muito mais importante do que tudo isso. Então, as mulheres, elas têm por instinto, né? Essa forma de acolher, de fazer tudo. Então, elas sofrem muito mais. Mas quando elas começam a ver que ela pode dividir, que ela pode pedir, e que isso não vai afetar a vida dela, ela se sente muito mais tranquila. Então, é um conforto que dá pra gente, enquanto terapeuta, e para a pessoa também, portadora de fibromialgia. É ter esse reconhecimento de que vale a pena se tratar, que é uma doença, que não precisa achar que isso vai ser o fim da vida dela. Ela pode não ficar totalmente curada, mas ela vai ter essa visão de quando ela vai, que os sintomas vão aparecer. Eu costumo ensinar uma técnica muito para os meus clientes. Eu digo, olha, a fibromialgia não gosta de pessoas alegres, felizes. Ela gosta, ela se apodera mais aquelas pessoas que curtem a dor, que fica, a dor vem, e ela, peraí, hoje eu estou com dor, eu não vou sair. Ah, não, vou ficar aqui. Mas quando ela sai, ela libera serotonina. O tratamento, ele começa, não é na sala com o terapeuta. Ele começa em casa, quando o paciente se dispõe a dizer, peraí, vou sair. Eu vou buscar um tratamento para mim. Ela já está se reconhecendo enquanto pessoa, que muitas vezes a fibromialgia, ela embota esse reconhecimento. Então, ela sai de casa, ela vai buscar o tratamento, então ela já iniciou ali, ela pegou um ônibus, ela enfrentou, ela sentou e ela pensou. Olha, agora, agora eu estou enfrentando a dor. Então, eu acho que o tratamento é o que começa a crescer. Vamos falar um pouquinho do grupo de estudo que vocês têm lá? Como é que funciona? Lá no Instituto Gruparge, nós temos, é um grupo de estudos, e é importante, nós temos toda uma equipe de saúde que desenvolve um trabalho interdisciplinar. E esse grupo, é um grupo, na verdade, de tratamento de fibromialgia, é um projeto de educação em saúde para as pessoas com fibromialgia. E quando a gente fala de educação em saúde, nós não estamos falando só de medicamento, nós estamos falando em educação da saúde contextual. E isso engloba o médico, engloba o psicólogo, o terapeuta ocupacional que trabalha, desenvolve muita oficina assim da memória, que é quem trabalha, é um especialista, e trabalha muito nessa área cognitiva também, embora todos os outros especialistas trabalhem, mas, essa terapeuta em especial, ela é muito voltada para essa área, de uma ajuda muito grande para nós. E, ou seja, nós temos toda uma equipe que trabalha naquele paciente que é portador de fibromialgia. Entre vários outros projetos que nós temos lá, são 15, né? 15 projetos, né? E um deles é esse, é esse projeto de educação em saúde para fibromialgia. E é importante que se diga, Fátima, que todos os nossos profissionais estudam aquela doença reumatológica, porque a dor de quem tem uma artrite é diferente da dor de quem tem uma fibromialgia. E o estado emocional também é diferente, né? Também é completamente diferente. Um, você vê o objeto da dor, né? Está ali, é aquela artrite, né? O outro, você não vê o objeto da dor, você tem que perceber, né? Então, os profissionais estudam, nós temos grupos de estudo, né? Existem técnicas, como a Geralda já falou, técnicas na área dela, técnicas na área do tratamento cognitivo e também vários planos de medicação que você pode usar. Muitas vezes, você descorre, quando você coloca o paciente nesse grupo, você, o paciente vai melhorando tanto de outras sensações, de outros sintomas, que você começa a descontinuar o medicamento. Quando você vê, o paciente está praticamente sem medicação. E bem, né? E bem, e bem, porque ele tem todo um suporte estrutural. Nós temos meditação, porque é uma técnica também que você faz como relaxamento e de forma que não dá. para segmentar o nosso paciente, principalmente o paciente fibromiálgico. Não dá. E é por isso que nós temos esse grupo já há vários anos. Primeiro com terapia individual, depois entra na terapia em grupo e tem dado certo. Graças a Deus, né? Nós vamos fazer mais um rápido intervalo no próximo bloco. A gente continua falando sobre fibromialgia. em questão volta em instantes. Até já. Em questão oferecimento Viterbo Estofados Nossos Móveis Seu Estilo Em questão oferecimento Viterbo Estofados Nossos Móveis Seu Estilo O Em questão está de volta falando sobre fibromialgia. Nossas convidadas nesse bloco são a doutora Vanda Heloísa Ferreira reumatologista e a Dinar Portugal ela que tem fibromialgia. Dinar, como é que foi a sua via cruz até chegar ao diagnóstico correto? Foi muito difícil foram anos e muitos anos mais de 20 anos sofrendo passando de médicos em médicos eu tive um problema bucal fui procurar um dentista né então por sorte foi o doutor Edelto um bucomaxilo facial e eu cheguei lá eu não estava bem eu estava em crise de fibromialgia foi tanto custo para marcar para ele que era muito procurado e no dia eu estava com fibromialgia eu falei eu vou assim mesmo e chegando lá quando ele olhou para mim eu fui com meu esposo porque eu não estava bem aí ele pediu falou assim eu posso fazer um teste um teste com a senhora antes do da gente falar que a senhora veio pediu permissão para o meu esposo aí eu permiti aí ele me botou lá recostada e começou a pressionar alguns pontos em mim então ele falou para mim que o meu problema que eu estava ali apresentando por acaso que não existe o acaso ele fez um mestrado e a tese dele foi sobre fibromialgia para a minha sorte né foi relacionada a odontologia é então então ele falou que o meu problema de anos que teria que ser tratado com reumatologista foi então que teve a luz no fim do túnel né isso mas até aí você passou por tudo gastro fez tratamento tudo e sempre diziam isso é coisa da sua cabeça você e era um sofrimento só falar que eu era muito dengosa muito manhosa isso e aquilo e eu ficava revoltada né porque poxa eu sempre me achava até forte demais eu ia para o trabalho você enfrentava né enfrentava enfrentava mas tinha dias que eu arreava mesmo porque eu não aguentava e todo mundo me botando para baixo até que eu me libertei disso né chegando ao consultório da doutora Wanda né também cheguei num dia que estava em crise e fui é ela diagnosticou e começamos o tratamento me apresentou o grupar de petróleo Petrópolis que hoje é você até se emociona né virou assim é antes e depois né foi o divisor de águas que eu amo de paixão o grupar de Petrópolis eles sabem né eu não preciso dizer que o paciente fibromiálgico é extremamente sensível né extremamente sensível e pela carga é mais sensível a dor e a tudo né é e depois você vê 20 anos de sofrimento isso tem o que 8 anos que você foi pro grupar já tem 8 anos é 8 pra 9 em maio faço 9 anos e ela hoje é outra pessoa completamente a sensibilidade claro continua mas ela é outra pessoa mais controlável porque lá como já foi dito aqui a gente aprende técnicas né aprende a aceitar a palavra chave é aceitação né e trabalhar dentro de nós isso né pra poder você ter uma qualidade de vida melhor seguir passo a passo e eu sigo né corro atrás busco e daqui pra frente é a cada dia melhorar trabalhar me trabalhar né desde o momento que eu aceitei que dá sobre o diagnóstico como já foi dito eu não sou fibromiálgica eu estava eu já até me me antecipo né porque a gente já consegue detectar quando nos enfrentamentos do dia a dia que todo mundo passa e pra nós sempre é mais difícil né então eu já detecto eu já começo a trabalhar isso em mim na minha mente pra ficar firme ficar forte porque aquilo já passou e o momento que eu estou enfrentando todo mundo está passando a mesma coisa então a gente tem que enfrentar porque antes eu fugia eu me escondia eu encolhia eu deixava pra depois agora não agora eu enfrento veio desafio eu aceito hoje estar aqui pra mim foi um desafio e você enfrentou isso na mesma hora como é que é o tratamento da Adiná a Adiná ela tem teve no princípio foi um tratamento medicamentoso importante né Adiná mas depois pouco a pouco nós fomos colocando na roda de tratamento completo da fibromialgia né ela foi pra terapia depois passou pela terapia em grupo e depois a parte de educação física né que isso também é importante pro paciente e ela aprendeu né com cada profissional da instituição ela aprendeu técnicas para é é diagnosticar digamos assim uma uma crise ou uma possível crise iminente né técnicas pra pra que fazem com que ela não entre em crise totalmente da doença neutralizar a doença e hoje ela aprendeu técnicas de meditação hoje inclusive ela é voluntária lá na instituição ela tem um grupo de meditação isso ajudou muito também né Adiná eu sou a primeira beneficiada exatamente então é você melhorou gostaria de ajudar outras pessoas e assim nós vamos fazendo com que a pessoa volte a ter uma uma digamos assim utilidade maior que é beneficiar alguém com uma patologia igual a sua né e isso é importante a gente sabe que isso faz bem pro paciente fibromiálgico porque tira o foco da gente né próprio né a gente vê o outro né e aí a gente procura ajudar o outro e quando vê a gente chegou lá carregada participou sai de lá de bem com a vida atividade física é muito importante né o que que você faz né eu faço hidroginástica é a yoga e em casa eu faço algumas técnicas de tai chi chuan além da meditação né a meditação a meditação todos os dias foi muito importante pra você muito é muito importante trabalhar a mente é o mais importante até que eu digo que é a medicação porque se você vai tomar uma medicação aí fala assim ah eu vou tomar porque o médico mandou já cortou efeito né então você trabalhando a sua mente você já vai tomar aquela medicação com outro pensamento né você já vai mandar informação a atividade física ela faz parte da prescrição né faz parte do guarda-chuva como eu digo o tratamento da fibromialgia imagina um guarda-chuva aberto não tem todas aquelas varetazinhas que a gente vê então cada uma varetinha é uma uma caixinha que você abre cada uma a seu tempo para melhorar é mais ainda o tratamento da pessoa com fibromialgia é o que você falou não pode ser na fase aguda né de jeito nenhum eu estou com dor vai me mandar fazer exercício agora mesmo fora da dor o exercício no início pode causar algum certo incômodo mas ele ao longo prazo vai melhorar não é isso só melhora a gente chega no exercício com dor hoje foi um dia eu fui fazer a hidroginástica eu fiquei assim avisei até o professor não sei se eu vou acompanhar a turma hoje mas aí daí a pouco eu já estava saí de lá já sem a dor também e além da atividade física em si que a gente sabe que faz bem tanto exercício para para de alongamentos ou fortalecimentos todos os tipos de exercícios mas tem a socialização daquele paciente né tem a socialização um dos exercícios mais completos e que a gente de quando em vez nós temos lá na instituição então é a dança é a dança é o exercício mais completo você tem alongamento você tem fortalecimento então a dança e tem além da socialização e tem uma coisa muito importante que eu acho e aí entra muito no relacionamento na relação médico-paciente ou equipe de saúde paciente exercício é uma coisa é um tipo do tratamento que você tem que ter prazer você não pode fazer por exemplo hidroginástica porque o médico sugeriu porque é um exercício aeróbico porque é bom porque faz muito bem tem que dar prazer pra você desenvolver aquele aquela técnica aqueles exercícios se você não tiver prazer o exercício não vai adiantar muita coisa e você também não vai permanecer naquele tipo de exercício você manda a pessoa fazer hidroginástica pede pra pessoa aliás fazer hidroginástica ah mas eu não gosto de água eu tomo banho em dois minutos porque eu não gosto muito eu não gosto da sensação da água no meu corpo eu sinto frio eu sinto calor etc e tal e você vai pedir pra esse paciente fazer hidroginástica você vai insistir nisso tem que ser o adequado aquele paciente claro aquilo que der que der prazer pra aquele paciente agora geralmente os de baixo impacto geralmente os de baixo impacto é um paciente que você imagina que pode desenvolver dor a qualquer momento ou por qualquer estímulo estímulo você não pode dar um alto impacto o pilates é um exercício muito bom nós temos vários pacientes que fazem pilates se sentem muito bem porque tratam não só tem a socialização porque não é isolado mas também trata o corpo trata a mente e é é um tipo uma modalidade de exercício muito boa então isso tem que ser perfeitamente conversado com a pessoa para que se chegue a um denominador comum né tem algumas características da doença que a gente não falou anteriormente como a sensibilidade ao frio né Dinaca você estava me falando ali pra gente não botar o ar condicionado no máximo né é porque começa a sentir umas dorezinha e se eu permanecer muito tempo essa dor vai aumentando é um desconforto total é uma das características também né a sensibilidade ao frio sensibilidade principalmente ao frio como é que você acordava às vezes era difícil até pra ficar em pé né porque dá rigidez muitas dores aí conforme você vai caminhando aquilo vai melhorando melhorando a circulação e hoje em dia que eu sei eu já começo nos alongamentos antes de levantar da cama faz igual gato a gente lembra da figura do gato tem que se esticar e fazer os alongamentos pra ir passando né então vamos falar agora do hoje em dia como é que é o hoje em dia a hoje em dia sou muito alegre as coisas que eu sempre deixei pra depois agora eu faço de tudo eu enfrento tudo porque eu sei que tudo tem eu sei as técnicas pra usar nas horas certas né então eu aproveito bastante né se tiver que fazer uma excursão eu vou eu já não ia porque eu ficava e se eu passar mal lá e se eu tiver crise como é que vai ser então eu ficava muito limitada hoje você aproveita a vida hoje bem mais né a gente hoje em dia a gente vive né vive e aprecia né você diria que antes você sobrevivia agora você vive de verdade como é que é agora que eu comecei a viver né de oito anos pra cá coisa boa gente ouvir isso é muito bom eu falo grupar de Petrópolis é uma casa de amor que acolhe a gente com carinho mesmo sabe a gente se sente acolhida a gente pega confiança então quando a gente sabe que tem um local que acredita na gente dentro da eles promovem palestras pra família e isso pra família entender isso né muito importante então mudou tudo o relacionamento na família mudou muito ok infelizmente nosso tempo terminou agradeço muitíssimo a participação de vocês e a gente tem um encontro marcado no próximo em questão espero você até lá dar nada mais tá Legenda Adriana Zanotto